Programa Rancho do Pescador Eu sempre falo da importância do guia Nós estamos navegando aqui no Rio Javaessa O meu guia hoje, esse moço aí, Dalsino É nascido, é criado aqui nessa região E a gente estava navegando Ele viu um cardume de caranha, debaixo desse pé de sarã Comendo, a frutinha vai caindo, eles vão comendo Eu não sei se vocês vão conseguir ver, está preto ali Imediatamente paramos, colocamos um equipamentinho bem leve Filezinho de peixe, gente O cardume está debaixo daquela árvore comendo Sem chumbada, anzol 5 barra 0 Cai daí Olha, e o peixe vem em cima Olha lá Opa Pegou, olha Escapou Olha, veio atrás Olha aqui, pegou aqui Ah, comeu minha isca Vamos colocar outra e ver se dá tempo Que pescaria sensacional, gente Você vê o peixe Ah, estamos longe já, hein Olha, nós vamos ligar o motor Vamos passar de novo Essa pescaria no visual, pessoal Pescaria de caranha aqui no Rio Javaé Liga o motor, vai bem devagarzinho para não espantar O cardume que está ali é grande, grande, grande Está debaixo dessa árvore mais seca ali, olha Aí, vai cair na frutinha e a caranha Ela vai comendo ali Vamos ver se eu consigo alcançar daqui Ai, ai, ai É jogar e pegar Que coisa Maravilhosa Ah, que pescaria maravilhosa Olha aí Vem do lado de cá Mostra a cara aí para o pessoal em casa Olha que bela caranha Olha que bela caranha, gente Eita, peixe Chega, chega Ai Calma Calma Aonde você acha um peixe dessa cor? Olha que coisa linda Vai, sai quietinho Você ligou a televisão agora? Hoje eu estou aqui no Rio Javaé Fica vendo que coisa impressionante Olha que coisa impressionante Que coisa impressionante que é isso Olha isso Ah, pescaria, gente Pescaria de caranha Olha no visual Olha aí Que coisa mais linda Olha, isso daqui É mais ou menos como a pesca de pacu Na batida que a gente faz no Pantanal A gente estava navegando aqui no Rio Javaé Quem está de guia para mim é o Dalsino Esse moço aqui atrás Tem muita experiência Muita experiência aqui nessa região Vi um cardume de caranha Comendo num pé de saran Imediatamente parou o barco Pediu para trocar o equipamento Estou com um equipamento bem leve Vara 17 libras Um azor 5 barra 0 E sem chumbado A gente não pode apoiar Porque é apoiar O cardume assusta Então a gente sobe de canoa Desliga o motor É fazer o arremesso É isso que vocês viram Vamos soltar E vamos pegar mais uma lá Vem aqui Olha a cor disso É muito bonito esse peixe Opa Já foi Ó Azor 5 barra 0 Sem chumbada Você quer ver uma coisa? É um filézinho de peixe Olha lá Vai ligar o motor Vai chegar no pé Da mesma árvore Vocês vão ver O que vai acontecer Aí vai chegar no pé Fim Olha lá Vou ver E aí Vem cá O que vai ficar O que vai acontecer Não adianta ter pressa pessoal Se chegar muito rápido acaba assustando o cardume Vamos bem devagarzinho A árvore está bem ali Você em casa está pronto? Gente, não é montagem não O peixe veio aqui Vamos ter que ligar o motor Foi no meio do mato pessoal A gente desliga o barco Vem cá, vem cá Aí pronto, pronto, saiu Vamos tirar o barco para trás Para evitar de mexer muito ali Aí a gente trabalha o peixe aqui com cuidado Olha que beleza Olha que beleza de caranha Isso Joga a água Calma aí Fala um oi para o pessoal aí Pode convidar para vir pescar aqui no Java S Para usar da asa branca Vou te soltar de cá, peixe Programa Rancho do Pescador Pescador E aí E aí E aí